E foi encaminhada ontem à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga uma mulher suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão foi feita pela Polícia Militar em São João do Oriente. Graciane Meirelles de Aguiar, moradora de São João do Oriente, foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil na noite de ontem. A mulher foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas. Na data de ontem nós apreendemos um cidadão em São João do Oriente com o tráfico de drogas e esse cidadão reside no bairro Barro Branco, local onde esta autora também reside. A gente obteve informação que esta autora estaria dizendo pelas ruas do bairro Barro Branco que agora ela estaria tranquila para traficar, tendo em vista que um de seus concorrentes estaria preso. Ante essas informações a gente intensificou o policiamento no bairro Barro Branco e próxima à residência da autora a gente deparou com um cidadão que demonstrou-se assustado em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem desse cidadão a gente conseguiu encontrar no bolso da bermuda uma bucha de uma substância esverdeada semelhante à maconha. Ao questionar esse indivíduo sobre a procedência dessa substância, ele nos afirmou ter comprado da autora pela quantia de 10 reais. Os policiais intensificaram os trabalhos em São João do Oriente e foram até a residência da suspeita. Ela recebeu voz de prisão em flagrante. Na casa foi apreendida a quantia de 53 reais e 50 centavos. Segundo a polícia, provavelmente dinheiro adquirido com o comércio de entorpecentes. A droga apreendida foi encontrada em uma construção ao lado da casa da suspeita. Durante essas buscas realizadas no interior do imóvel, a gente recebeu a informação anônima mais uma vez de que as drogas, a grande parte das drogas estariam acondicionadas em uma construção que fica ao lado da residência dela. Construção essa que pertence a ela e a seu Amazio, conhecido como Ramon, que encontra-se preso. Diante dessa informação, a gente deslocou até essa construção. Chegamos lá, é uma construção ainda em andamento, mas estava com as portas e janelas trancadas. A gente voltou, solicitou à autora as chaves. Ela nos forneceu as chaves, ficou um tanto quanto assustada. Acabou nos fornecendo a chave. E no interior da residência, em um dos cômodos, no interior dessa obra, em um dos cômodos, a gente logrou esta e localizar aquela grande quantidade de droga ali, parte dela já embalada e pronta para o consumo. 44 pedras de craque estavam escondidas em uma sacola plástica. A droga estava pronta para comercialização. Os policiais também apreenderam três pedras brutas de craque, uma bucha de maconha, uma balança de precisão e duas giletes usadas para cortar a droga. Além de Greicyane, outras duas pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Agora, a autora, juntamente com o usuário e também a mãe do usuário, que acabou sendo presa por desacato também, ela veio desacatar os policiais lá durante a intervenção. Eles estão sendo apresentados perante a autoridade de polícia judiciária da Delegacia de Plantão de Caratinga para adoção de medidas subsequentes.